Olá pessoal, namastê a todos, muita paz. Professor, a transição planetária já está acontecendo? Filho, você não acordou ainda? Está dormindo? A transição planetária começou mais de 500 anos atrás. Ou você não sabe disso? A Terra ficou 10 mil anos na Idade Média, na Idade das Trevas. Após o Renascimento, 1400 e pouco, começa 1500, começam as grandes revoluções, Nicolau Copérnico, mudança de consciência, Galileu Galilei, Isaac Newton, o advento da ciência moderna. Isso começou a causar uma grande revolução, uma grande mudança estrutural na face da Terra. Isso é o começo da transição planetária. A ciência e a tecnologia é exatamente o grande avanço estrutural e consciencial. E o grande avanço tecnológico vai acontecer com a descoberta da energia elétrica, que é o ano de 1900 para frente. A grandes revoluções científicas, a eletricidade deu um boom nesse planeta, é inimaginável. Então, tudo isso, e até você chegar à descoberta da bomba atômica, que é mais sinal do que nós estamos prestes a uma transição, uma transformação planetária sem precedentes, podemos levar esse planeta a uma extensão de massa. Então, é óbvio que o plano astral sabe disso, é óbvio que as grandes inteligências planetárias sabem disso, e elas prepararam todos esses momentos passo a passo. Cada espírito encarnado para fazer uma revolução científica foi planejado de cima para baixo. Ninguém vem e faz uma revolução tecnológica e científica. E mesmo sabendo que isso ia gerar aqui embaixo conflitos inevitáveis, que é da natureza humana, não é da tecnologia. A tecnologia, ela é sempre benéfica. O problema é como você vai usar a tecnologia. É o espírito que vai usar a tecnologia. Se ele for um cidadão do mal, é óbvio que ele vai usar a tecnologia para o mal. Mas se ele é o espírito do bem, toda ciência e tecnologia serão utilizadas para o bem. Olha esse instrumento que nós temos em nossa frente agora, em nossas mãos aqui. A televisão, a comunicação. Antigamente, se você não aparecesse na rede Globo, você não existia. Você não tinha palavra. Hoje, com a internet, com os meios de comunicação tão avançados e modernos, todo mundo tem palavra e todo mundo pode expressar aquilo que sente e se comunicar. Como agora eu estou me comunicando com esse aparelho incrível e levando a espiritualidade para o máximo de pessoas que estão buscando por isso. Então, é muito importante que vocês tenham consciência que nós estamos realmente no topo da... Nós estamos prestes a um evento cósmico que vai mudar radicalmente os destinos dessa humanidade. Tenha consciência disso, que isso já está acontecendo há muito tempo. e o plano espiritual também está se preparando para isso, fazendo uma grande evacuação do umbral. Muitos espíritos que inundavam o umbral já estão sendo transferidos, há mais de 30 anos que essa operação começou, para o planeta Quirom. E não só para o planeta Quirom, porque o planeta Quirom, ele tem uma característica de ter muita pouca vaga. Como ele é um planeta que está na Idade da Pedra, nós temos filha da puta aqui a dar com pau. O que mais tem nesse planeta é filha da puta. Então, o que acontece? São bilhões de filha da puta. Quirom é um planeta que, se tiver 10 milhões de habitantes, é muito hoje. Então, não há vaga. Então, nós precisamos de muitos planetas como o Quirom. Muitos. E tem. É que ninguém está falando nisso, mas o Lala está falando. É só fazer uma continha para povoar de gente ruim que nós vamos ter que exportar desse mundo aqui. Porque só político nós enchem 50 naves. Para Quirom. Não tem vaga para Quirom. Nós temos que ir jogando no caminho. O primeiro planeta que a Brasília não é descarrega o desgraçado. Entendeu? Sacou? Então, é claro que nós temos uma grande transição. Eu já acompanhei essa operação de evacuação do umbral. É uma coisa muito interessante. Às vezes, esses evacuadores do umbral, eles nem têm muita consciência. Eles são tão gente ruim que não tem nem papo com os caras. Nós fazem eles dormir e quando eles acordam, já está lá no outro planeta. Gente, é livre. e espontânea compulsosidade. É bem legal. Mas, com todo respeito, porque já foi aprovado. Essa discussão filosófica vem depois. Mas é mais ou menos isso que está acontecendo. Ok? LalaFlix, ajude-nos a compartilhar essa ideia que eu tenho certeza que a sua vida vai mudar muito seguindo o professor Laércio em suas aulas. Ok? Namastê e muita paz. Laércio